Oi gente, vamos fazer biscoitinhos doces juntos? Eu vou ensinando a vocês aqui passo a passo como se prepara essas delícias, olha só! E vocês já pegam os ingredientes e fazem junto comigo, tenho certeza que todos vocês vão se apaixonar, venham conhecer! Vamos começar colocando os nossos ingredientes em um recipiente, aqui eu tenho 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 50 gramas de açúcar, uma gema de ovo, agora é só misturar bem esses primeiros ingredientes, vamos lá, com uma espátula e depois vamos colocar as nossas mãos. Essa primeira etapa ela tem que estar assim, olha só gente, bem misturadinha. Agora vamos começar colocando o nosso trigo, eu tenho 200 gramas de trigo e eu vou colocar aqui na minha receita aos poucos. Começo misturando aqui com a espátula ou com a colher e depois vamos trabalhar com as nossas mãos. Olha só, o meu forno está pré-aquecido a 180. Essa receita é tão fácil de ser feita que é melhor deixar o forno já bem quentinho e logo logo já vamos levar para o forno. Consegui misturar bem com a espátula, agora vou novamente colocando o trigo e aí agora já vou, minha mãozinha aqui, olha só, vai amassando com os dedos para ficar bem uniforme. Vamos lá. Gente, olha só, fui manuseando a massa, ela já está soltando da mão, mas ela está bem quebradiça, na hora que a gente vai fazer bolinho ou mesmo o rolinho que você queira fazer, ele vai quebrar o meio. Então, com a massa pronta, vamos pegar água em temperatura ambiente, aqui eu vou colocar uma colher de chá, vou dosando e vou amassando, até ela ficar bem maleável do jeito que a gente precisa para fazer a receita. Você vai adicionando a água em temperatura ambiente, eu acabei colocando três colheres de chá. Olha só, a sua massa tem que ficar assim. Ela não precisa ficar tão lúvida para não tirar a essência da receita, que é exatamente um biscoitinho sequinho, mas ela tem que ficar no ponto certo para quando você for enrolar, ela ficar exatamente assim. Tá vendo, gente? Ela tem que ficar assim. Você pega uma porçãozinha da massa, você vai colocar na palma da sua mão, faz uma bolinha primeiro e depois você vai fazendo esse rolinho aqui, com esse movimento, só na palma da mão, para ficar exatamente assim. Olha só, gente. Terminando mais um, só para mostrar a vocês. Olha só. A minha receita renderam 28 biscoitinhos, porque eu fiz nesse formato alongado. Então, vai depender do formato que vocês vão decidir fazer, se é redondinho, menorzinho ou até mesmo maior. Então, vamos levar para o forno que está pré-aquecido a 180. A minha forma está untada com manteiga e polvilhada com trigo. Vamos lá. O meu biscoitinho saiu do forno. Olha só, gente. Ele fica assim, branquinho por cima e quando você vira, ele fica nessa tonalidade por baixo. Eu vou esperar esfriar uns três minutinhos e vou polvilhar no açúcar. Pega o biscoitinho, gente, e é só passar no açúcar, bem passadinho. Olha que coisa linda. Ele fica bem meladinho por cima e por baixo. E é só ir reservando. Você pega todos eles, coloca no açúcar, sem nenhum segredo e olha só, fica uma delícia. Depois de pronto, já pode servir. Se quiser guardar, coloca aí um recipiente vedado, bem fechado. Meus amigos, a minha receita está finalizada. Espero que todos vocês tenham gostado. Façam, divulguem, se inscrevam no canal se ainda não estiveram inscritos. Olha que lindeza de receita. Douradinho por baixo, branquinho e açucarado por todo ele. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Vou fazer uma mordida. Olha o resultado, gente. Tchau, tchau.